São Paulo encerrou o ano perdendo no Recife, vamos ver. Na Arena Pernambuco, o esporte venceu o São Paulo com um gol logo no começo da partida. Joelinton bateu cruzado e garantiu a vitória do Leão por 1 a 0. E o jogo que deu toda a confusão, que foi citada lá no jogo do Corinthians, foi o jogo entre Figueirense e Internacional. Veja o que aconteceu. Em Florianópolis, o Figueirense saiu na frente do Internacional com o Pablo, logo no início do segundo tempo. Mas o time gaúcho foi para cima e conseguiu o empate a 4 minutos do final com Rafael Moura, 1 a 1. E aos 50 minutos, acreditem, veio a virada com o Wellington Silva, o gol que o Inter precisava para entrar na fase de grupos da Libertadores. 2 a 1. O Godoy, aí teve um bate-fundo aí, correr atrás do ato. Lembra que o Filipão falou aquele monte de coisa, depois que perdeu o Corinthians? O Filipão estava com a razão, né? Porque para ganhar do Criciúma, o Corinthians fez um gol impedido e anularam uma jogada de gol do Criciúma. Então o Filipão estava com a razão. Nunca está correto. Ah, o Filipão estava com a razão. Agora, nesse jogo aí, eu ouvi o Vanderlei Nogueira falar que o árbitro foi maravilhosamente bem. O Mariel foi um circo, cara. Que ele expulsou o França numa falta que era no máximo, no máximo, com muita má intenção para mostrar amarelo. Ele mostrou vermelho. Isso aí, Godoy. Acabou o jogo, teve a virada no placar, aí deu 49, ele expulsou. Teve uma substituição, os jogadores do Inter foram lá tirar o jogador do Figueirense. Confusão. Aí ele expulsou um de cada time. Acabou. Correndo atrás dele, né? Aí ele aumentou o tempo de 49 para 50 minutos. Quando ele aumentou, aumentou para 50, pode esperar que é circo. É campo rural. E é experiência própria. Aí saiu o gol da vitória do Inter. Saiu o gol da vitória do Inter, ele terminou o jogo. O Thiago Heleno empurrou ele e o França, que já estava no vestiário expulso, voltou para o campo e veio para cima dele também ameaçar e correu atrás dele. Mas quem deu causa à confusão principal para gerar essa revolta foi o árbitro ao expulsar indevidamente o França. Deixou o time com o jogador a menos do time que eu vou ter esse gol. Se o Rafael Moura não é o He-Man, estava morto, não dava. Você também correu em algum momento como ele correu, o árbitro fugindo assim? Só no Amador uma vez, cara. Eu corri, e aí eu nunca mais corri, porque eu corri e tomei um chute na bunda. Moriba, você acertou com o Botafogo, com o Campeonato Paulista? Ainda não, ainda não assinei o contrato, estamos conversando, falta finalizar alguns detalhes. Tem uma possibilidade essa semana, pode ser que a gente firme. Ótimo!